Meus amigos, essa daqui nem lendo, nem assistindo dá pra acreditar. Isso aqui talvez é um dos maiores escândalos que o Brasil já teve. Brasil, que é o rei, o país número um dos escândalos do mundo. Hoje nós vivemos uma ditadura do Judiciário, principalmente por parte da nossa Suprema Corte Federal, nosso STF, onde alguns ministros acham que são semideuses e são os verdadeiros defensores da nossa democracia, da liberdade de expressão e desrespeito à Constituição. Vamos lá. Por que que sempre essas pessoas que dizem defender a democracia sempre libertam traficantes? É uma coisa que é difícil de entender, né? Traficantes, assim, de toneladas, helicópteros de cocaína, de maconha, são devolvidos. Por quê? Por que que nunca o PCC é preso ali? Na verdade, pelo contrário, quando a polícia prende, eles vão lá e soltam. E aí fica aquela dúvida na cabeça, por que que eles liberam e facilitam tanto a vida de traficantes? Mas, se você falar alguma coisa que eles não gostam nas redes sociais, aí, minha amiga, é 17 anos, 9 anos de prisão, você tem sua vida destruída, né? Se chamar um dos ministros de gordola é um ano e dois meses de prisão, mas traficar nunca foi um problema. Vamos lá. Essa daqui é de cair o cu da bunda mesmo, tá? Presta atenção nessa notícia aqui. Polícia desmantela esquema de tráfico que abastecia servidores do STF. A investigação evidenciou a existência de uma rede bem organizada de distribuição de drogas. As transações ocorriam por meio do WhatsApp. Aí o cara aí, ó, que distribui o esqueminha deles lá. Saiba quem era o elo entre fornecedores da maconha e servidores do STF. O tal de Douglas, né? Foi liberado em fevereiro deste ano após um rabias corpus emprestado no Superior Tribunal de Federal. Meu Deus! Ele era pra estar preso, mas ele foi libertado depois de um rabias corpus no STJ. É gracinha, né? Os tribunais se protegem, né? Douglas Ramos da Silva, um prestador de serviços de 36 anos, atuava como elo entre os servidores do Supremo Tribunal Federal e uma organização criminosa dedicada ao quê? Ao quê? Ao tráfico de drogas. Preso em setembro de 2023, Douglas foi libertado em fevereiro deste ano após um habeas corpus, impetrado no STJ. Douglas, que trabalhava como eletricista para a empresa terceirizada no STF, era responsável por abastecer servidores e colaboradores de órgãos públicos com entorpecentes. Entre eles, o nosso querido e amado STF. Gente, o trem era tão ridículo. Ó o apelido que ele colocava. Obviamente, esses aqui são os codinomes, né? Mijão, batata e minhoquinha. Traficante tem lista com clientes do STF. Eu gostaria muito de saber quem é o mijão, quem é o batata e mais ainda, quem é a minhoquinha. O minhoquinha, não sei, né? Traficante guardava caderno com os nomes e pagamentos dos clientes. Havia também Leozinho, limpeza e Tayroni. Olha aqui, o cara tinha um caderno e o cara organizava. Isso é um crime organizado. O crime dentro do STF tem que ser um crime muito organizado. É a suprema organização criminosa. Então, aqui ele colocava o nomezinho das pessoas que estava devendo para ele, que ele ia vendendo, né? Apontado como intermediador entre fornecedor de maconha e servidores do Supremo Tribunal Federal, eletricista Douglas. É por isso que o STF está trabalhando tanto para liberar a maconha? Será que eles estipularam aquele teor lá, que era 50 gramas, justamente porque essa era a quantidade que costumava ser comprada pelos servidores do STF? Então, já era uma intenção clara de liberar essa galera? Cara, que loucura! Calma que tem um vídeo do policial. O vídeo do policial a gente não pode deixar de assistir. Vamos lá! Um público de uma alta renda no STF. Mas a droga era uma droga convencional. E aí, depois de alguns meses de investigação, a gente conseguiu identificar esses fornecedores. Eram dois indivíduos de Samambá, um indivíduo de Águas Lindas e um outro da Ceilândia. A gente representou o Poder Judiciário pela busca e apreensão, foi deferida. E hoje foi dado cumprimento em cinco mandados de busca e apreensão. Desses cinco mandados, foram resultar em três prisões em flagrantes. Uma desse indivíduo de Águas Lindas, que era um dos fornecedores. E dois indivíduos de Samambá, que atuavam em conjunto, em associação, repassão da droga para esse fornecedor. Um indivíduo de Ceilândia, ele não foi localizado, mas também na casa dele não foi achado nada de lista. Ele acabou excluído da investigação. Esses três indivíduos estão presos em flagrante. A gente espera que eles continuem presos preventivamente, mas isso cabe à justiça. Que vai liberar ele imediatamente. Já tem passagem, inclusive, por tráfico de drogas. Cara, o trem é surreal. Essa aqui é algo assim de, meu Deus, dentro da nossa Suprema Corte, que está instaurando uma ditadura, que está prendendo pessoas inocentes, que está torturando outras pessoas, censurando a nossa liberdade de expressão, sequestrando atribuições do Congresso, querendo governar o país sem ter recebido nenhum voto. Lá dentro, existe uma organização criminosa que trafica drogas para servidores desta instituição. Tem como piorar? Agora me desculpa, eu não consigo imaginar. Tem como piorar? Agora eu entendo por que todo traficante é liberado no STF. Agora eu entendo por que eles vão lá e querem legalizar a maconha. Ficou claro. Claro, uai. Mas é óbvio. Não, não era. A gente nunca imaginou que o negócio era tão podre desse jeito. Cara, o Brasil está chocado hoje. Isso aqui é surreal. Eu queria muito que isso passasse no Fantástico, no Jornal Nacional, mas não vai. Não vai? Que buraco que o Brasil se enfiou, hein?